. 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 Gostou do teu funk, cara? Foi espetáculo E espetáculo Foi qualquer coisa mesmo Olha a pola Oh, puta que pariu Olha ele Este é um Moura, filho Ele tem um estúdio Acho que devem dar uma sorciência É o quê? É a mãe do Forro? É a mãe do Forro? É a mãe do Forro? É o Forro? É o Forro? Acho que sim Mano Se ele trouxer a mãe para os vídeos Eu vejo os vídeos todos Que pariu Não numerei Estou certinho Pois Você vai ter um tubo de Smarties Você vai ter um arco direto E você vai ter que pôr As muitas em sua boca Ou pegar as muitas em sua boca As possível Como assim Pronto? Você é o que? Essa é a desafio Vocês vão ser blindfoldidos Aqui ele vai Você ganha o dinheiro Aqui ele vem Você vai ter um Asse 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 Não, parece o Café São Brás. O fogo também. Mas já que há algumas que já não é assim tão fácil. E já se perguntou, e qual é, como é que eu vou dizer, as drogas que você toma? Ganza e arma. E você, tem andado bem? Tem dado tudo bem? Mais ou menos, ontem fui para o hospital com uma hipotermia no coração esquerdo. E esta mãe estava a fazer um mal do caralho e agora não consigo comer direito. Outra vez, as bolas saí tortas. E partiu dois dentes ontem a fazer bolas. E a sua família sabe? O Cunibia. É o único cunibia que eu tenho na minha família. Cunibia? Sim, senhora doutora. É um filho da puta que está lá mais a trabalhá-lo com coragem. E então... Cuspidela. Você nunca experimentou outros tipos de droga? Ele não pode ter PT a mão. A mamãe é de um clá de leite. Lá, tens de comer isto e aquilo para cresceres, bro. Estás a ver? E há alguma sombra da mãe, não é? O que é que tenho? Ele tem sexo de dolos e há tu lá atrás. Mas antes de tudo, deixe aqui o Megalactzone e partiu este vídeo máximo. Que... . . . . . . . . I just can't get overrised But I'm stronger than the end Enough is enough No more walking around With my head down I'm so tired about The fuck? F**k, f**k da p***** F**k you got me F**k, I'm still so mad You think so dud I can't get overrised Who can I be like, fuck I'll be like and Alex Ryo Tinto Thank you I'll be like and then Come on, come on Can I be like Sim, tomo o B bem. Ok, ok, fixe. Passo 2, miss. Vamos ver quem é que está no Discord então. Grande abraço para a malta do Porto, caralho. Olá pessoal. Oh, f***. Grande abraço, meu rei Ribeiro. I'm lost in a box. I'm hot now. Closed. 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 Closed.